e isso aqui é o sonho de todo motociclista é o sonho de todo motociclista que loucura que loucura isso aqui dentro de uma gs quebra-mão não é mata eu vou passar pelo mata-boa mais uma uma curva de 180 graus isso aqui com certeza deve ser porque tem vista lá em baixo aqui é para fazer pequenino olha tem uma cachoeirinha que bonitinho e aí 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 A rocha do púlpito É, pré-questora Fala com o nome local Vou chamar a Raquel Tem que segurar ela toda Ela tem que ter direito de mim É, pré-questora 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 É, pré-questora